oi, fala pessoal tudo bem? oi, 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 oi e hoje no vídeo anterior eu falei que eu ia conseguir fazer os dois últimos finais One é isso, é uma coisa eu tenho que falar uma coisa é triste é que eu não pude gravar o outro final mas é que eu gravei ele eu não sei porque não salvou a parte que eu gravei ele o vídeo que eu gravei, ele tinha salvado mas não sabe então, ah, eu passei ele, por causa de salvação de nível mas não salvou então eu vou fazendo, afinal não dá pra fazer de novo eu queria fazer de novo mas, é que quando você passa um aqui, se você fazer de novo você perde toda a vantagem por causa que ali fica do mesmo jeito, você tem que fazer a mesma coisa daí você, já, sabe já perde o montão do vídeo então, eu vou pôr aqui de final pronto, tá selecionado e, como vocês podem ver eu tô com muitos marchados e aqui, é, os marchados e eu coloquei eu tenho que dar todos esses meus só até não sobrar nenhum essa é a missão final mas, esse aqui é o Chester então, esses daqui são os capangas dele que eu tenho que derrotar e, bora lá aqui, o tempo que eu já tô contando já 3, 2, 1 começou vamos lá, creeper é, ele não vai ir não o que é isso o que é isso é, não sei mas, vamos lá começando pelo maranha elas vão me atacar mas, tem uma já é, não deu certo não é, eu fui derrotado é, eu fui derrotado e, eu não derrotei nenhum bicho só duas aranhas aranha e, um, que venenose a aranha e, venenose é, o que é que eu chamo os daqui são fontes que eles não vão atacar como vocês podem ver Ele não ataca, ele pula em cima da gente, e daí isso vai dando dano a gente. Eu vou morrer, morrer, caro, que chato. Vamos de novo, pronto, meu deus, eu quase vou fazer uma pausa, quase que eu moro, mas vamos lá, vê, eu tô forte aqui, vê, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, eu tô aqui, não vai morrer, está adicionado aqui, só que é mais destoposo para passar distgúrbio, mas já dá mais tempo para mim, que não vou ficar morrendo toda hora. o ainda bem feio oi meu Deus meu Deus deixa eu me matar meu Deus me chaco eu sinto que eu vou morrer muitas vezes não tô sentindo que eu vou morrer muitas vezes eu não acredito que eu vou morrer ai o cara me matou como assim ah não e aqui galera já volto eu vou vir aqui me levantar vamos ver vamos pegar isso daqui faz isso daqui coloca aqui 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 isso aqui precisa de mais um pode ser isso é agora agora uma coisa vai acontecer deixa eu pegar o meu negócio aqui ah galera esqueci de mostrar eu consegui desbloquear isso daqui daí eu consegui desbloquear o nosso isso aqui quer dizer e eu consegui desbloquear o nível da armadura tem três aqui vou seguir comprar elas e eu tô mais poderoso e agora meu deus eu tô muito forte quero ver agora quem vai matar as armaduras que tem nesse jogo pra gente ficar mais poderoso deixa eu dar um time set aqui limpo dois agora quero ver o bicho vai matar nossa eu tô muito potente só isso vai me pra morrer aqui agora os laminos andaram muito bem Agora vamos vir aqui E eu vou morrer, mas que não amigas arras, e eu vou morrer sim eu acho Não sei se é um bicho feio Não sei se é um bicho feio Batei Não sei se é um bicho feio 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 eu acho que eu vou levar tudo que eu não achei comida eu já volto tá eu vou começar ai ai agora eu ganhei xp eu ganhei xp eu ganhei xp eu tô com fome ainda tá agora deixa eu pegar isso daqui galera aqui tá bom eu já tenho que ficar sem roubar se usar armadura né eu sei então vamos lá vamos dar o play game aqui no final e vamos vamos lá e aí Ooooooooh! Olha os lençolos! O que é o canque aqui? O que é o canvão? O que é o canque? O que é o canque? was o canos? Hashtun É um canque! Espera, pode ser o canque? Pronto, acabou! Eu não vi depois de uma loja. Já falava, ele não vi depois de uma loja. Agora... Se vocês querem que eu fizesse isso, eu estou falando aqui para vocês, hein. Para vocês, eu estou fazendo isso, me arriscando muito para vocês. Eu sei que vocês querem que eu faça isso, então eu vou fazer isso. Porque eu fui bem roubado usando a armadura. Sai! Ah não, isso é da minha vida. Não, isso é da minha vida. Eu vou matar. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou não chegar no cabelo, eu vou não chegar no meu dia. Eu vou subir lá e a gente vai para o boss 2, para as coisas do boss 2. Eu não estou nem a morrer, porque eu tenho que morrer. Tem inseto islâmico que eu tenho que matar. Vou dizer, inseto islâmico que eu tenho ainda. Vou tomar para matar. Matou, desgraçado. Bicho é desgraçado, hein. Uh, a longe é assim. Opa! Agora vou ter que cortar todas. Opa! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?